E aí galera, com rato falando e bem-vindos a mais um 20 minutos de jogo e o jogo de hoje é Calico. Diferente dos últimos dois jogos, ele não está em acesso antecipado, é um jogo que foi lançado já. A ideia dele, se eu não me engano, é você fazer uma cafeteria com bichinhos fofinhos. Então não sei muito sobre o jogo, só o tema e que parece que tudo é feito de algodão doce, na minha opinião. Olha as árvores. Não daria o game aqui, eu tinha dado o game sem querer, eu não sei. Use this name? Não. Enter name. Conrado. Confirmar. Não acredito que eu vou começar a dar minha vida amanhã. Eu tenho que escolher algo para vestir. Ok, aqui a gente mexe no corpo. Deixa eu ver a cor da pele. Vixe Maria. Eu acho que a cor de pele de ser humano está mais ou menos aqui. Eu sou branquelo. Então, vai ser essa cor. Podia até fazer mais branco antes do dia. O que é isso? Cinturinha. Não tem cinturinha porque eu sou homem. Eita, são seios. Eu não tenho seios porque eu sou homem. Puxa, é o tamanho, né? Eu sou gordinho, mas nem tanto. E pelo jeito o corpo é sempre feminino, então eu imagino que assim... O avatar sempre é feminino. Vou tentar fazer um pouco mais masculinizado, mas vamos ver. Vamos ver como é que é o nariz, hein? Largura do nariz. Queixo. Lábios. Eu não percebi rodança nenhuma. Alguém percebeu alguma rodança? Pose. Vamos tirar o zonco. Tá, vamos lá. Ixi Maria, eu vou editar esse personagem aqui e essa parte vai ficar acelerada. Porque senão vai perder muito tempo aqui. Pronto, tá linda. Não dá pra escolher roupa. Ah, e pelo jeito o foco é feminino mesmo. Então, vamos lá. Finish character. Vamos ver. Pelo menos eu pude fazer um personagem que parece um pouco mais masculinizado. Parece um pouco mais comigo. Apesar dele ser bem feminino. Mas não tem problema. É lógico que a pessoa que fez o jogo tem todo o direito de fazer um jogo focado no público feminino. Pelo jeito todos os personagens são... Meninas. Calico. Ei. Em os 20 minutos, vamos começar assim que eu terminar de falar com essa alça. Nossa, que coisa linda meu personagem. Olha esse sapatinho. Ah, meu Deus. Olá. Bem-vindo à Vila Coração. Eu sou Kiva. Prefeita dessa vila. Nós estamos tão empolgados em ter você aqui. Nós estamos tão tristes que a sua tia se aposentou e a cafeteria foi fechada. Honestamente, a vila não é a mesma sem ela. Apesar dela ter mandado um cartão postal semana passada e parece que ela está realmente gostando de viajar. Aparentemente, tem gatos em outras ilhas. Isso não é incrível? Claro que você saberia tudo sobre isso, já que você veio de outra ilha. Então, tudo isso... Não, tudo que importa é que você está aqui agora. Vamos... Primeiras coisas primeiro. Que você não dá uma olhada dentro da cafeteria. Tá um pouco entediante vazia agora, mas isso é você que tem que consertar. Que você não vai pra dentro e dá uma olhada no lugar. Volte e fale comigo quando você estiver pronto. Ah, espera. Mas primeiro ainda, eu preciso te dar o seu presente de boas-vindas. Aqui tem algumas coisas que vão te ajudar. Tá, eu não sei o que foi que ela me deu. Fazer uma olhada no lugar. Tem um monte de trabalho pra fazer, então, completamente vazio de pessoas, animais e comida. Eu trouxe alguns móveis pra te ajudar. Eu não sabia de que tipo você iria gostar, então... Eu acabei trazendo um monte. Quem se dirige que é o seu estilo? Fofo, assustador ou radical? Spooky! Perfeito. Eu tenho itens desse tipo. Eu vou colocar eles no café... Coloca eles no café quando você tiver tempo. Beleza, vamos lá. Ali do lado tem os controles. Eu peguei o gatinho. Aperta o pick-up. Eu não tô fazendo nada com o gato. Ele tá falando pra apertar ele pra mexer o gato. Ok. Eu tenho como guardar, olha. Ai, ai, um brinquedo. Ai. E agora o que eu faço? Eu sei lá, pra deixar esse gato na minha cabeça. Ai, ai. Tá, como é que eu faço? Inventário. Spooky! Eu tenho mesas, cadeiras e sofás. Então... Vou colocar umas mesinhas aqui. Perto da janela. Tem como eu mudar a câmera? Tem. Vamos colocar aqui. E aí tem... Store Select. Place Select Furniture. Tem como eu... Vou colocar mais um aqui. Aí... As cadeiras. Como é que gira? Ah, sim. Colocar aqui. Tinha que ter como eu já... Poder colocar mais coisa sem... Igual no Stoneheart. Sabe quando você tá colocando móveis? Tinha que ter como eu já estou colocando móveis. Opa! Droga! Aí a gente vai colocar... Um sofá bem na entrada. Que vai ser tipo... Pra espera. Caso as mesas estejam lotadas. E... Vamos colocar o outro sofá aqui. Perto da escada. Beleza. Eu tenho mais alguma coisa? Não. Poções. Useful for when you feel stuck. Ah, teleportar. Beleza. E agora? O que eu posso fazer aqui? Eu tenho como interagir com as coisas? Ah... Má... Personagem. Pessoas da vila eu não conheço ninguém. Animais. O cálico. Dá pra selecionar acessórios e dar quando eu tiver, né? Personagens. Só tem eu mesmo. Ah... Esconder os controles. Beleza. Eu tenho que falar com o prefeito. Ok. Próxima coisa. Animais. Sua tia sempre tinha um monte de animais fofos na cafeteria. Honestamente, a melhor parte. Por que você não dá uma olhada e adopta um animal para a cafeteria? Normalmente você deveria evitar animais selvagens, mas essa mágica dessa ilha fez deles super amigáveis. Você pode pegar qualquer animal e usar o comando, o comando de mais para dizer para ele, para te seguir ou ir para a cafeteria. Você pode dar chapéus para eles. Pegar o animal e use o comando para dizer para eles te seguirem. Como é que eu faço? Eu aperto o E, não serve para nada. Ele está falando para segurar o pet e eu apertar E. Tem peixinhos. Vamos achar um animal, então. Ai, meu Deus. Eu morro com cuidado. Dá para correr. Ai, olha o jeito que ele corre. Meu Deus do céu. Eu quero um animal fofinho, além do cálico que está na minha cabeça. Se bem que, pelo jeito, eu imagino que o cálico que era para fazer parte do tutorial mesmo, mas eu não sei como é que tira ele da minha cabeça, então. Eu estou tentando apertar vários botões aqui. Ah, eu clico com o botão direito para pegar de volta. Ei. Me siga. O cálico vai me seguir agora? Vai. Vamos voltar correndo para a perfeita. Olha, perfeita. Eu consegui o gatinho que estava já no café. É, na cafeteria. Vamos fingir que é revolucionário. Eu fui lá na floresta e peguei um animal. Não era o gatinho que já estava aqui. Qual era a última coisa? Eu não consigo lembrar. Ah, comida. Buh. A outra coisa que você precisa aprender é fazer comida para a cafeteria. Não dá para ter uma cafeteria sem comida e bebida. A sua tia deixou algumas receitas, mas não são muitas. Tenho certeza que se você falar com outros aldeões, eles vão poder compartilhar um pouco das receitas de família com você em trocar da sua ajuda. Mas, por enquanto, porque você não tenta entrar na cozinha e tentar uma dessas receitas. Ok. Ah, mais uma coisa para prestar atenção. Essa ilha... Ela é baseada muito em magia antiga. Como a gente faz as coisas aqui é um pouco diferente. Eu acho que você vai gostar bastante de cozinhar. É bem divertido jogar um ovo do tamanho do seu... Ah, o corpo todo. Ok. Você vai ver. Vai tentar. Ok, então. Vamos para dentro da cozinha. Aonde que é a cozinha? Para cá? O que é a cozinha? Fazer comida. Cupcake. Café. Macaron. Com cara de gatinho. Vamos fazer um cupcake. Start recipe. Ah, eu fico piquititinho. Eu tenho que colocar os ingredientes ali dentro. Uma farinha. Eu acho que essa aqui que é a farinha. Eu errei. Farinha. Açúcar, manteiga e ovo. Eu vi o açúcar já ali e o ovo também. A manteiga está ali no canto. Açuica. Manteiga. E o ovo. O ovo. Na hora que eu jogar ele vai quebrar, será? Não deu. É assim que termina? Ok. Eu tenho que colocar na bandeja. Aquilo ali é a bandeja. É assim que se prepara a comida nesse jogo. Ok. Isso foi muito estranho. Agora eu tenho que falar com a prefeita. Amo falar de novo com a prefeita. Nossa, a trilha sonora é tão legal. Estou orgulhada de você. Você é um cozinheiro nato. Acho que tudo. O resto é só conhecer seus vizinhos. Assim que você conhecer alguém, eles vão começar a vir para o café. É quando tiver tempo livre. Quando as pessoas visitarem a sua cafeteria, eles vão comprar a comida que você fez. Mesmo quando você não está lá. O seu estoque de comida mágica é infinito. Então não se preocupe em fazer a nova comida todo dia. Entretanto, o pessoal da cidade tem gostos diferentes. Então se você mudar o menu, talvez eles paguem mais por suas comidas favoritas. Infelizmente, nós tivemos alguns problemas viajando por algumas áreas da ilha. O que é uma porcaria. Eu não posso falar uma palavra não. Eu não consegui mais ir nas termais por meses. Todo mundo beijando ela. É a bochicha. Perfeita, gente boa. Talvez um dos aldeões tenha uma ideia de como consertar esses boqueios. Espero que você faça a cafeteria voltar a funcionar. Se você precisar conversar comigo, você pode me encontrar. Não, se você precisar falar com alguém, você pode me encontrar ou falar com qualquer outra pessoa que encontrar no seu mapa? Ah, você pode encontrar qualquer pessoa no seu mapa. É isso que ela queria dizer. Eu tenho que falar com as pessoas para aprender sobre o caminho da montanha. Mas eu quero fazer mais uma receita. Vamos fazer um cafezinho. Leite e grão de café. Esse aqui que é o leite. Nossa senhora, o tamanho do café. Não dá para eu pegar essa bandeja. Ok. Ah, eu jogo na bandeja e aparece aqui na frente. Tá, vamos falar com o pessoal da cidade então. E aí que fica a cidade, que eu não sei. Gente! Olha o jeito que eu corro, que coisa. Parece que eu estou fugindo de uma barata, sei lá. Ah... Espera aí. Como é que abre o mapa? Tá, eu sou com o número 4. Olha o formato desta ilha. Que coisa mais linda. Ok. Cidade para cá. Pelo menos eu vi um monte de marquinha no mapa para cá. Daqui a pouco vai dar o tempo do vídeo já. Uh, uma pessoa. Ei, você aí. Olá, meu nome é Maia. Vice-presidente do Clube da Coruja. Desculpe, mas eu sou... Eu sou vice-presidente de nada agora. Teve um deslize que bloqueou o caminho para as montanhas. Se nós não podemos subir pela montanha, significa que nós não podemos chegar até o... O quartel general do Clube da Coruja. E se nós não conseguimos chegar até lá, significa que não podemos encontrar Freya. Ela é o presidente. É o presidente do meu coração. Com... Eu estou num problemão agora. Ah... Eu não sei se a equipe mencionou para você, mas eu vi uma... Um deslize na entrada das montanhas, bola de neve. Eu posso ajudar? Seria incrível. Eu não tenho ideia de como você pode ajudar. Mas se você encontrar um jeito de passar, eu prometo... Você será um membro prestigioso... Ou prestigiado? Prestigioso, sei lá. Do Clube da Coruja. Eu pedi para todo mundo pela cidade por ajuda, mas ninguém conseguia ajudar, Exceto... Outono, ou Orum. Eu ainda não pedi para ela. Ela vive... Na garrafa no topo do morro, próximo da sua cafeteria. É bem alta e eu tenho medo de altura. Eu sei que parece estranho... Para uma garota mágica baseada em corujas, mas eu não consigo me voar. Ah... Seria... Ah... É aquele símbolo ali, que está sozinho. Agora não sei se eu desço por aqui. Espera aí. Mapa. Não. Mais para lá. Na próxima encruzilhada eu viro à esquerda. Eu adorei o gráfico, a música, a ideia do jogo. Pelo jeito é um jogo bem relaxante. Só 20 minutos não serão suficientes para mostrar tudo o que esse jogo tem para oferecer. Tem que subir até lá. Ixi. Olha, um corvo. Será que eu tenho como falar com esse corvo? Vou colocar ele no meu café? Corvo. Ei. Eu peguei um corvo. Ah. 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 Ah, meu Deus do cacau. Meu Deus do cacau, tá gastando as asas do corvo, tadinho. Vamos mandar me seguir. Agora é para ter um gatinho e um corvo me seguindo. Vamos lá. Eu tenho que falar para nós ficar alto antes do... Do vídeo acabar. Olha que legal. Olha a montanha. Ah, ela literalmente vive numa garrafa. É. E aí, alto? Prazer, viajante. Bem-vindo ao meu empório de poções potentes. Eu sou alto. Alto. Eu sou alto. Ela é um gato cálipo? Parece. Desculpa, eu não tenho a mesma poção agora. Meu gato Char desapareceu e eu não faço ideia de onde ela está. Minha preocupação me deixou completamente... Ah, ela não consegue fazer poção. Vai, dá para falar duas vezes a mesma coisa. Seria incrível. Eu tenho... Acho que ela está próximo do centro da cidade. A última vez que ela sumiu, eu encontrei ela numa pilha de roupas. Ela não estava lá quando eu olhei mais cedo. Mas é um bom lugar para começar. Ok. Ela não está me pedindo. Mas pelo jeito eu tenho que achar o gato dela. Para liberar o caminho. Tem como eu pular para baixo? Eu me machuco? Não, que pelo jeito nesse jogo não tem vida. Para me preocupar. É. Vamos ver. Eu estou completamente indo na direção errada. Mas tudo bem. Foi pela ciência. Mas é isso. Acho que vou ter que encerrar o vídeo. Porque... Não tem... Tipo assim, já deu praticamente os 20 minutos e... Ah, nem deu para ver muita coisa do jogo. Vai falar bem a verdade. Eu não sei se eu estou no clima para jogar um joguinho deste. Vamos só tentar achar o... Achar. Achar, né? É uma gata. Pelo jeito tudo nessa ilha é feminino. Eita, caralho. O que foi isso? O corvo caiu na água e morreu? O gato caiu na água. Cadê o corvo? Acho que ele cansou de me seguir. Tá, vou ter que achar onde fica a loja de roupa. Vai achar uma gatinha. Será que se eu entregar o cálico para ela não serve, não? Vamos ver aqui. Se a menina mora literalmente em uma garrafa, então eu imagino que a loja de roupa vai ser bem óbvia. E só porque eu disse isso, eu estou enganado. Ah, isso aqui tem de cara de prefeitura, porque tem uma loja em cima. Essa aqui é a loja de roupa. Esse é o novo dono do café, blá, blá, blá. Meu nome é Maribel. Preciso de ver onde as minhas roupas, tá? Mas e aí, o gatinho está aqui. Pelo jeito, não. E essa aqui é o quê? Lá, 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 lá. Pisa, loja de móveis. Lá, 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 lá. Loja de móveis. Bom, ali na... Será que é essa aqui que é a Char? Eu não vi o nome. É, Char. Vamos embora. Vamos devolver ela para o dono dela. Quer dizer, para a dona dela. Eu estou indo na direção certa? Sim, senhor. Legal que agora todo mundo aparece no mapa. Eu estou andando com uma gata preta na cabeça, e uma gata cálico, e uma corva me seguindo. Continua reto. Vamos só entregar a gata, porque provavelmente ela vai me pedir alguma outra coisa, e eu não vou ter como continuar. Na verdade, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Não, vamos entregar a gata. Vamos entregar a gata. Eu não gosto muito de encerrar quando eu não tenho como concluir, entendeu? Mas a ideia é as primeiras impressões, então... Assim, né, eu não vi ainda todos os sistemas que o jogo tem para oferecer. Provavelmente, se eu for para casa, já vão ter comido aquele cupcake lá. Mas, já se passaram os primeiros 20 minutos, que a proposta do jogo é falar... Da série é eu jogar os primeiros 20 minutos e dizer se é uma boa experiência, tipo, as primeiras impressões. As primeiras impressões desse jogo são legais, só que... Não, é o tipo de jogo que eu estou querendo jogar agora. Vamos devolver. Ah, gata. Essa aqui é a sua char? Não acredito que você encontrou minha charção tão rápido como que eu posso te ajudar com o deslizamento. Eu falei deslize o vídeo todo. Eu queria dizer deslizamento. Eu falei deslizamento? Mas difícil. Seria ótimo poder voltar para as montanhas, já que é um dos meus maiores... Que desmora lá. Lume. Blá, blá, blá. Não faço poções que explodem. Rochas. Deixa eu pensar sobre isso. Já sei. Volte amanhã e eu devo tirar você. Ok. Eu tenho que dormir e voltar amanhã. Aí eu vou levar esse corvo lá para a cafeteria, que é um animal super fofinho. É, eu vou ficando por aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e do jogo. Eu não consigo concluir ainda. O jogo parece ser muito legal. Se vale a pena, eu já não sei. Mas pelo valor, é baratinho. Então, se você gosta desse estilo de jogo aqui para relaxar... Olha, as nuvens todas tem formato de animais. Um cachorrinho, um gatinho, outro gatinho. Que legal. Se você gosta desse tipo de jogo, com certeza você vai acabar gostando deste jogo específico. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Falou! Se você gosta desse tipo de jogo, com certeza você vai acabar gostando do jogo.